Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, estamos aqui de volta, hoje eu estou passando aqui numa região, o pessoal está plantando ali pelo jeito, na verdade já está nascendo, uma pequena plantação aqui ao fundo. Estamos passando aqui na região próxima, Pires do Rio, Goiás, você que é inscrito aqui no canal dessa região, manda um alô aí pra gente, tá bom? Então, pessoal, só mostrar um pouquinho do meu dia a dia, estou deslocando na cidade de Paracatu, lembrando né, eu mudei de Paracatu, tá gente? Então, eu morei em Paracatu seis anos e agora eu estou morando aqui na cidade de Goiânia, tá bom? Então, pra quem não me conhece, sou aqui do canal Doutor Irrigação, meu nome é Enoque, acompanho um pouquinho do meu dia a dia, vou estar mostrando aqui um pouquinho e vou tentar, pessoal, usar os vídeos pra tentar responder os comentários, tá? Não estou dando conta da quantidade de comentários e vou tentar utilizar um novo vídeo pra responder algum comentário, que possa ser dúvida de alguém também, tá bom? Então, é uma região aqui muito produtiva, tem muita avicultura, né? Também, então é uma região produtora de grãos, que ao mesmo tempo produz carne, né? No sentido de frangos, muito frango, aqui é uma região muito forte, tem cidades aqui bem produtoras, ó, deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês Ó, tem um plantio ali de milho, é uma região muito forte no milho, principalmente agora, né? Que passou a safra e está finalizando a safra e estamos entrando na safrinha, tá? Pra quem não sabe, a safra é considerada a principal, é onde se aproveita o maior período de chuva E a safrinha é a segunda safra que é plantada aproveitando aí o final das chuvas É uma safra um pouco mais arriscada, mas que também em algumas regiões tem uma alta produção, tá bom? Aqui é uma região de chuva razoavelmente boa e por isso a safrinha também entra como um ponto muito forte, né? Principalmente no milho e em muitos lugares no solo E na sua região, como é que é? Como é que tem sido o plantio aí? Você faz plantio de safrinha ou não? Ó, minha região aqui, coloque aqui nos comentários, eu quero saber, tá bom? Um pouquinho mais da sua região e vou mostrar um pouquinho como é que está as regiões aqui Deixa eu ver se eu vou virar a câmera aqui pra vocês acompanhar Olha, tem uma área ali que está sendo plantada, tá? O maquinário está passando ali, está finalizando o plantio nessa pequena área Ó, à frente aí vocês estão vendo a cidade de Pires do Rio, tá? É uma cidade de tamanho médio É próximo aqui à região famosa de Caldas Novas, né? Uma região de muito turismo Muito bonito, pra quem não conhece, gente, Caldas Nova, Goiás é bacana demais Águas quentes, tem uma cidade pequena que chama Rio Quente também, muito bacana, tá bom? Pessoal, e todo vídeo que eu tiver escrito vlog, tá? É mostrando mais o meu dia a dia, não é tanto conhecimento técnico Mas eu vou aproveitar esses vídeos pra responder algumas perguntas, né? Que o pessoal tem feito aí no meu canal Lembrando, gente, tem perguntas que é um pouco mais difíceis, né? A pessoa me coloca assim, ah, não, é que eu tenho uma caixa d'água no alto São tantos metros de altura, tal distância É qual bomba eu utilizar Mas eu vou responder nos vídeos, viu? Então vocês fiquem ligados Eu vou fazer uma gravação Eu fazendo o cálculo dessa bomba, tá? Respondendo as suas perguntas Porque pra me inscrever, fica mais demorado E eu perco... Às vezes eu não consigo dar, né? A informação que você precisa, tá bom? Vou estar divulgando também, pessoal Alguns links Para compra de material, tá? Então, como é mais rápida a comunicação Eu vou fazer no meu Instagram Então, só você digitar lá, né? Enoque, doutor irrigação Você vai encontrar lá Essas informações Olha, cheguei aqui em Pires do Rio, ó Muito bonita a entrada Eu faço esse pequeno atalho aqui Para me cortar aquele caminhão, tá bom? Pessoal, eu vou me despedindo por aqui Fiquem todos com Deus Acompanhem um pouquinho do meu dia E eu vou postar uma sequência de vídeos Dos treinamentos que vai acontecer Lá na cidade de Paracatu Tá bom? Fiquem todos com Deus Um forte abraço